Não, não falar, apenas seguir e trabalhar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Não, não falar, apenas seguir e trabalhar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Não, não falar, apenas seguir e trabalhar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Não, não falar, apenas seguir e trabalhar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar Me condicionar a consumir, ou nossas vidas vão dar